Na China, médicos tiram do intestino de uma mulher um cocô de 1 metro de comprimento e 20 quilos de peso. Não. Sim? Não. Olha aí, notícia aí, ó. Cocô tinha 1 metro. Minha gente, o que aconteceu com essa mulher? Quanto tempo ela ficou com essa prisão de ventre? Porque pra ficar um cocô de 1 metro... 1 metro. 1 metro é 1 quê, Jorge? É isso aqui? É. 1 metro. 1 metro é isso aqui, ó. E 20 quilos. Eu tenho uma filha de 7 anos que ela não pesa 20 quilos. Ela tem 18 quilos e menos, irmão. É, ela é magrinha, é magrinha mesmo. O bicho tirou uma criança de 7 anos da vida. É, amigo, 20 quilos de bosta. Não tem descarga que dê, né? Prisão de ventre é uma coisa... Mas como é que essa pessoa tá viva, cara? Ela conseguiu ainda ir pro hospital tirar isso. Mas essa é a prisão de ventre, né? Eu tenho um tio, né? Que ele teve por muitos anos prisão de ventre e ia pra tudo que era médico e não resolvia. Um tio. Sério mesmo? Sério. Olha, ele... Começou... Quando ele tinha, eu acho que eu não era nascido, né? Que ele já é um senhor já. Ele tinha uns 15 anos de idade. De 15 pra 18, assim. Começou a dar prisão de ventre nele. Aí, então, me levar pra médico. Aí, médico, é o quê? Não, esse menino não tá conseguindo... Obrar. A mãe dele, a minha voz, ia obrar. É... E o menino não tá conseguindo obrar, não. Aí, peraí, eu vou passar isso aqui, ele obra já já. Tome comprimido. Nada. Uma semana, duas. Lactopurga. Tudo. Mão de mão. Tome a cut de balde. Nada. Mão de mão. Faça, bote a veia em tudo. Nada, nada. Ameixa. Meu amigo, ele passou anos. Não pode ser. Anos. Um doutor que veio curar ele, ele já tinha quase 40 anos. Não pode ser. Foi dos 15 anos, quase 40 anos. Peraí, Jair. Sem cagar. Um dia sequer. Não acredita nisso. Não, não acredito. A barriga do bicho, ó. Não pode ser. Não pode, cara. Ele já tava andando assim, já. Mas, cara, mas depois dessa notícia, eu até vou acreditar. É, por isso que eu tô dizendo, assim, pô. 1 metro e 20 quilos de... Ninguém acreditava, assim. Mas, ele não caga, não. Desde os 15 anos que ele não caga. O cara com 39 anos já. E o médico falou o quê? Não, aí a gente foi lá em... Minha mãe, a gente não, né? A minha mãe, que é a irmã dele, e minha avó levaram ele em Dr. Venance, que era um velho que era médico já, da época que nem tinha medicina. Ele veio com as caravelas. Mas, amigo... O velho falou o quê? Já tomou esse remédio todinho, durante a vida em nada. Entra aí. Vamos lá. Tire a roupa. Quando... Vamos examinar. Quando o meu tio tirou, desabutou aqui a... Tipo, a calça... O meu tio, ele era avantajado, né? O médico, quando viu... Não, não. Ele tinha... Ele tinha uma parati, Flávio. Parati, lá é ele. Pra você. Ele tinha uma jatumama. Não, pra lá. Jatumama, pra lá. Quando ele tirou a calça... Não, pra lá. Tire pra lá. Tá bombeiro. Não. O médico disse, tire a roupa. Eu entendi. Quando ele tirou a calça, quebrou uma cenâmica. Não, só se acertou. Caiu o... O cajado. Peraí. Não vá por aí, não, bicho. Pelo amor de Deus. Eu tô contando que me contaram. Não, mas não precisa você. Eu era uma criança. Tá? Tá. Não precisa. Quem contou? Eu era criança. Quem contou era a família, né? Aí, quando o médico viu aquilo, fez... Peraí. Só um minuto. Peraí, só um minuto. Só um minuto. Eu tô imaginando a cena. É. Tirou, o médico falou, tira a roupa. Tá aqui, médico. Nem olha pra você, né? O médico fica assim. Tá. Tira a roupa aí. Quando o médico chutou, o barulho é assim, ó. Aí, ele viu. Quando ele viu a mimosa. Ele falou. Peraí, meu amigo. Peraí, jovem. Só um minuto. Me diga uma coisa. Você, quando vai cagar, você bota isso tudinho pra dentro do vaso ou pra fora? Ele. Vou pra dentro, né? Eu vou mijar. Fala, ele. Ah, então é isso aí. Já sei porque você não caga. É cu com medo. Tá aqui. Qual é o rabo que vai abrir um negócio desse tamanho ali perto? Desde então, ele bota o extintor pra fora. Quando ele botou pra lá. Pronto. 20 anos de medo começou a sair, ó. Ai, eu morri, cara. Acontece. É raro, mas acontece muito. Tchau, tchau. Tchau, tchau.